Minha cidade é viadutos Celso e Tony são bem diferentes Trabalhador, honesto e competente E adultos agora avançam com certeza E vai pro futuro em harmonia com a natureza Mais indústrias, mais emprego para a juventude Agricultura, estrada em melhor condição E vem de vez a questão da saúde E as ruas da cidade com pavimentação Educação principal, mais ação social Viadutos, cada vez melhor para todos nós A gente merece viadutos para o novo Agora é Celso e Tony, é a vez do povo Viadutos agora é a nossa vez É a vez do povo, é três e outra vez Viadutos agora é a nossa vez É Celso e Tony, é três e outra vez Viadutos agora é a nossa vez É a vez do povo, é três e outra vez Viadutos agora é a nossa vez É Celso e Tony, é três e outra vez A gente não pode perder essa oportunidade De eleger o melhor prefeito pra nossa cidade Se a Suítoni são a renovação, eu voto no treze Viadutos em meu coração Viadutos agora é a nossa vez É a vez do povo, é treze outra vez Viadutos agora é a nossa vez É se a Suítoni é treze outra vez Viadutos agora é a nossa vez É a vez do povo, é treze outra vez Viadutos agora é a nossa vez É se a Suítoni Forte no treze